Música Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão que isentou família de pagar por tratamento emergencial de recém-nascido em UTI. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgaram improcedente pedido de anulação de débito hospitalar feito por familiares de recém-nascido que precisava ser internado na UTI neonatal. Os pais justificaram que não sabiam que o tratamento em UTI não era coberto pelo plano de saúde que eles tinham contratado. Por conta disso, não teriam dinheiro para manter a filha no hospital particular e pediram a transferência da bebê para a rede pública de saúde. Mas a criança não pôde ser transferida por falta de leito. Os pais alegaram também que o termo de autorização de tratamento e de responsabilidade pelo pagamento da internação foi assinado em estado de perigo, ou seja, momento em que a vida do recém-nascido estava em risco. Ao analisar o recurso especial no STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que o estado de perigo só é caracterizado como vício de consentimento quando se utiliza o risco de morte para exigir que o paciente ou familiares paguem valores acima do que é cobrado normalmente pelo serviço. A ministra disse ainda que a atividade hospitalar envolve o atendimento a pessoas em situação de urgência e que não é possível concluir que os hospitais particulares tenham que arcar com o prejuízo de todos que buscam atendimento, uma vez que é uma atividade com fins lucrativos regulamentada pelo poder público. Esse advogado explica o que pode ser feito caso o paciente precise ser transferido para um hospital público, mas fique impossibilitado por falta de leito. Não tem leito no hospital público, mas digamos que o familiar, que o paciente já está sob cuidados em uma instituição particular, um hospital particular. Nesse caso, o que acontece? O particular continua prestando atendimento até conseguir algum leito e o familiar pode propor uma ação contra o estado, DF, municípios, contra o poder público pleiteando o ressarcimento dos valores dispendidos na instituição privada justamente porque não lhe foi dada a possibilidade de transportá-lo ao serviço público.